E aí galera que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo pra vocês. Galerinha, no vídeo de hoje eu separei pra vocês 20 promoções aí na loja americanas de jogos Xbox One pra vocês conferirem. Beleza galera? Eu vou ver se esse vídeo fizer sucesso aí, se vocês gostarem e tiver pelo menos, pelo menos 500 likes. Eu vou ver se toda semana eu faço aí os vídeos dos Dell Switch Gold, que são as promoções da semana aí, que são os jogos aí digitalmente pra você comprar na live. E também eu dou uma procurada aí na Americanas, na Ricada Eletra, nas Casas Bahia, nesses sites mais conhecidos que todo mundo compra aí. E dou uma olhada nos jogos aí que se tiver mais barato e faço um vídeo também desse estilo. Assim que eu lançar uns promoções da semana Dell Switch Gold, aí no outro dia eu lanço também uns promoções mídia física em lojas e em sites conhecidos. Beleza? Então vamos lá. Nesse vídeo aqui eu separei apenas da loja americana e separei 20 opções pra vocês aí e vamos mostrar nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Galera, o negócio é o seguinte, aqui você pode pesquisar jogos Xbox One e note que aqui embaixo está escrito tipo 13 ofertas a partir de R$ 79,90. Na verdade, o grupo Americanas, a loja Americanas não é só uma loja americana, são vários grupos de várias lojas credenciadas, são lojas que passam por um processo pra venderem na americana. Então são várias lojas que vendem o seu produto na americana. Na verdade a americana vende, mas quem entrega é aquela loja, mas com a qualidade americanas. Porque pra você colocar uma loja, pra você vender na americanas, você tem que ser uma loja top, você tem que ter todos os requisitos mínimos de entrega, não pode ter uma reputação ruim no reclame aqui, tá ligado? Você tem que ser uma loja top para vender na americanas. Então, 13 ofertas, são 13 lojas vendendo esse produto a partir. A primeira loja tem o valor de R$ 79,90. Então, tenha ciência disso pra você sempre pesquisar o mesmo jogo, às vezes o mesmo jogo vai ter vários anúncios do mesmo jogo com vários preços diferentes. Beleza? Então vamos conferir aqui. O primeiro jogo da lista que eu separei pra vocês aqui é o Game Forza Horizon 3 Xbox One. Note que aqui embaixo está escrito, ó, veja todas as lojas com esse produto a partir de R$ 97,00. Então você vai conseguir esse jogo a partir de R$ 97,00. É lógico que você tem que conferir também o seu frete. Então não adianta também você pegar e comprar o mais barato, sendo que às vezes o que está um pouquinho mais caro vai ter o frete mais barato. Tá ligado? Então você tem que estar ciente disso também. Beleza? Então vamos lá. Aqui, o próximo aqui da lista aqui, lembrando que eu coloquei algumas coisas aqui realmente pra dar 20 opções. Então nem tudo da lista é altamente relevante. É lógico que tem coisas aqui que tem um preço bacana sim. Mas algumas coisas aqui são mais opções mesmo caso vocês curtem aí. E tem aqui o T-Crew Edition aqui por R$ 37,79. Também está no precinho bacana aí se você curte jogos de carro aí. Não é um dos melhores jogos de carro como Forza Horizon aí. Eu recomendo mais o Forza Horizon. Mas pelo valor aí é um ótimo divertimento pra você e principalmente pra jogar com amigos. E aqui Geese of War 4 aqui. A partir, note aqui também, a partir de R$ 74,99. Esse aqui do anúncio está R$ 79,99. Então é só você calcular o frete e ver qual que vai ficar com a melhor opção pra você. Ou R$ 75,99 com desconto no boleto bancário. Na verdade, esse daqui vai sair até mais barato se for com o boleto bancário. Mas note também, você tem que levar em relevância também o frete. Outra opção aqui pra vocês é o Geese of War Ultimate Edition. Aqui na live, se eu não me engano, ele nessa promoção acho que está R$ 79,99. Aqui, como eu falei pra vocês aqui, em mídia física ele está R$ 29,90. Beleza? Então está um preço bem bacana aí se você estava interessado no Geese of War Ultimate Edition. E aqui o próximo da lista que é o Quantum Break aí. Muitas pessoas queriam esse jogo aí. Que é atrás da promoção. E aqui eu estou mostrando pra vocês aqui uma opção em mídia física. Ele já vem com o Alan Wake. O Alan Wake parou de ser vendido na live. Mas todos os jogos que são parados de ser vendidos na live praticamente, na verdade eles ainda funcionam. Se você tiver o código pra resgatar ela, você vai conseguir resgatar de boa. Se você tiver o disco, você vai conseguir jogar de boa. Você só apenas não consegue comprar ele na live mais. Então aqui você tem o Quantum Break, mas o Alan Wake por R$ 79,90 ou a partir de R$ 65,00. Então fica ligado nessas paradas aqui e calcula o frete pra ver qual a opção que fica melhor pra você. Então aqui temos também o Record a partir de R$ 49,90. Então tá num precinho bem bacana. Ele tá mais barato do que tá na live. Na live, se não me engano, acho que tá R$ 70,00 alguma coisa. E aqui temos também o Fallout 4, que eu comprei aqui o meu por R$ 59,90 também. Tá num preço bem bacana aí. E já vem com o código do Fallout 3 também gratuitamente. Então aqui na verdade são dois jogos. São o Fallout 3, por digital, por download, o código e o mídia física do Fallout 4. E aqui também o game, tem scrolls, tem Elder Scrolls Online aí por R$ 17,00 aí. Se você curte, tem Elder Scrolls aí pra jogar online aí. Então talvez seja uma opção também pra você. É uma opção a mais pra você. E game Tom Crancy, State Vision aí por R$ 68,00 ou a partir de R$ 65,95. Se você quer saber como chegar aqui, é só você fazer isso aqui, ó. Pronto, clica no A Partir De. Quando você clica ali, galera, em A Partir De, você vai ver todas as lojas que estão aí no grupo da Americanas. E os valores do mesmo jogo que tá em cada loja. Como vocês podem ver aqui, ó. R$ 79,90 na Americanas. R$ 65,00 na Games Forest. Sei lá. E aqui na... O P2 Game, R$ 68,00 e assim por diante. Ó, Mega Electron, R$ 99,00, que é aquela loja lá que o Xbox Mil Grau faz propaganda pra ela, né. E aqui vamos ver o outro aqui, que também tá com um preço muito bom, velho. E é um jogaço, como eu já disse lá na outra promoção, eu falei que é um jogaço da porra. Que é o Rise of the Tomb Raider, velho. Cara, um jogo sensacional. Totalmente português. A Lara está falando português. Não é legendado, é dublado. O jogo sensacional, velho. E se você comprar ali em mídia física, compra também o Sense of Pass, que vale muito a pena. Na Xbox Live. Vale muito a pena também. Beleza? E aqui nós temos também Call of Duty Infinity Warfare. Note que tem uma loja que está a partir de R$ 66,00. Então vamos clicar ali que você vai ver. Ele está R$ 101,00 ali. Mas tem uma loja que está vendendo ele por R$ 66,99. R$ 67,00. Três vezes de não sei o que lá, sem juros. Então talvez valha a pena pra você sim. Esse Call of Duty, ele é bacana sim. A campanha dele é legal. Mas é meio exagerada essa parada de futurista mesmo. Ele vai muito pro espaço. Isso eu não curto muito. Mas o multiplayer dele melhorou muito, velho. Em questão da beta. Do jeito que ele estava na beta. Eu acho que eles sentiram a negatividade que eles tiveram na beta. E deram uma melhorada nele aí. Eu não sei o que eles fizeram, mas melhoraram sim. Eu gostei um pouquinho que eu joguei aí do multiplayer dele. Se você tiver em dúvida, faz o seguinte. Ele tem uma hora de avaliação na Xbox Live. Baixe essa uma hora aí. E jogue ele aí. Que talvez você... Pra você sentir como está o multiplayer. E talvez você possa se interessar e comprar o jogo aí. Beleza? Então aqui nós temos também Halo 5 aí. A partir de R$ 59,90. Aqui também no site da Americanas. O próximo da lista aqui da opção. De opções é o State of Decay aí. Por R$ 39,90. Beleza? Então é uma ótima opção também pra vocês aí. E aqui Game Forza Horizon 2. Por R$ 69,90. Que é a primeira opção a partir de R$ 69,90. Então também é uma opção bem bacana pra você aí também. O próximo aqui da lista que é o Harry. Harry Replay. Harry Replay. A partir de R$ 49,90. Então também pode ser uma boa opção pra vocês. Se você curte. E são vários jogos aqui nesse pack. Se não me engano acho que são 20. São 30 jogos de sucesso. Uma coleção épica. São 30 jogos aqui. Então por R$ 49,90. Vale muito a pena. Tem vários clássicos aqui nesse pack. Banjo-Cassoy. Cameo. Eu não sei o nome dos jogos que estão aqui. Mas tem jogo pra caralho. Talvez valha a pena pra vocês. Só clássico. E aqui Sombras de Morda. A partir de R$ 63,99. Tá num preço bem bacana. Um jogo clássico aí. Esse jogo se não me engano. Acho que ele foi. Ele foi um jogo do ano. Acho que 2013. Se eu não me engano. Acho que foi o jogo do ano de 2013. Se eu não me engano. Acho que é isso mesmo. Jogo sensacional também. E aqui o Sunset Overdrive. R$ 51,00 a partir de R$ 49,90. Então também é uma boa opção pra você. Que tá pensando em pegar o Sunset Overdrive. E aqui também temos uma promoção bacana também. Que é o Forza Motorsport 6. Por R$ 79,90. Também possa ser uma boa opção pra você. Se você estava querendo pegar ele aí. E esse aqui é a edição. 10 anos de aniversário do Forza Rise. Totalmente em português. E aqui o... Como diz lá no grupo lá. O carinha falando no grupo lá. É o Minecraft. Minecraft por R$ 49,90. Se você curte Minecraft. Compre o Minecraft. E aqui nós temos também o Hero Wars 2. Que lá no Xbox Live. Ele estava por... Sei lá. Cento e pouco. E aqui se você tiver interesse. Vale mais a pena você comprar em mídia física. Ele está R$ 79,90. Beleza? Então é isso aí galera. Esses são os jogos aí que eu separei pra vocês. Eu vou ver se eu salvo cada link desse aqui. E coloco na descrição aí pra você. Ou no comentário aí pra vocês. Já ele direto lá no jogo que você está interessado. Beleza? Então é isso aí galera. Deixa aí pelo menos... Pelo menos 500 likes. Se bater 500 likes aí. Na próxima semana. Eu dou mais uma olhada em vários sites. Como eu já disse. E faço mais um vídeo desse aí. Pra vocês. Beleza? Então é isso aí galera. Tamo junto. Valeu. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí